Olá caros clientes e amigos da Vandrea Veículos, eu sou o Fabiano, eu falo aqui da Vandrea Veículos Loja 3 e hoje eu vou apresentar para vocês um Volkswagen Move Up 1.0, 3 cilindros, super econômico, nota máxima em segurança e tudo mais, beleza? Então ó, já se inscreve no canal e já segue a nossa página no Facebook, por quê? Porque se você quiser comprar esse carro, você vai entrar em contato nesse telefone aqui, você vai falar com um de nossos consultores ou você vai procurar Vandrea Veículos Loja 3 nas redes sociais ou acessar essa descrição, a descrição desse vídeo que vai ter telefone de vendedor lá você vai poder negociar esse carro aqui, beleza? Ele é um 2015 e eu vou mostrar um pouco mais dele para você agora mesmo, tá bom? Esse carro aqui ele teve apenas dois donos, tá? Ó, dá uma olhadinha aqui ó, o interior dele é branquinho assim, tá vendo? Mais clarinho os bancos dele são esse estilo clássico do Up, né? Dá uma olhada para você ver, tem ajuste de altura, tá vendo? Ó, ajuste de altura ali ó, ajuste de altura para você controlar e aqui ó, você tem o encosto de cabeça nos três, aqui ó Por quê? Porque esse carro aqui, quando ele foi lançado, ele recebeu a nota máxima de segurança Olha aqui para você ver Ó, para você que não me conhece ainda, está me vendo só nos vídeos aqui narrando, sou eu, beleza? Fabiano Esse carro foi tirado aqui em Cambuí mesmo, ó aqui ó, esse é o nosso telefone, entra em contato com a gente, tá bom? Vamos lá É, eu falo de Cambuí, Minas Gerais, tá? Flex, né? Ó lá, gasolina e etanol, dá uma olhadinha para você ver Beleza? Vou resumir para vocês aqui, tá? 2015 E esse aqui é o painel dele, dá uma olhada para você ver, ó Ah, já vem ó, airbag, ó, tá vendo? Show de bola, o carro é sensacional Você que está procurando um carro econômico aí para trabalhar, para ir para a faculdade É um carro descolado, moderno, sensacional esse carro, viu galera? Bom, vamos lá Mostrar aqui atrás para vocês também, ó Tá vendo? Show Ó galera, esse aqui é muito legal, tá? Para você abrir, basta ele estar aberto lá com a chave, né? Aí você aperta aqui, ele tem um botão aqui, ele vai acionar a trava Aí você olha, nossa Fabiano, mas o porta-malas é muito pequeno Não é pequeno Isso aqui é o seguinte, é uma tampa, ó Tá vendo? Aí você fala, mas o que adianta? Eu vou colocar... Não, não Não, aqui você põe aqui, ó Aí você tem um porta-malas sensacional para o tamanho do veículo Beleza? Considerando ser um veículo compacto E aqui embaixo você tem o step Tá vendo? Vou mostrar para vocês Você levanta aqui Ou você pode tirar aqui também, ó Tirou aqui, ó Você remove essa tampa, tá vendo? E aqui você tem acesso ao step Beleza? Ó o step dele aqui, ó Tá vendo? Então, é isso É bem intuitivo também isso aqui, tá? Beleza? Você pode rebater os bancos também Para você ganhar ainda mais espaço Beleza? Mas isso daí é se você quiser Tá bom? Então esse aqui você põe aqui, ó E você tem um porta-malas mais próximo de você Beleza? Ó que incrível Da hora, né? Vou mostrar lá dentro agora Pessoal, tudo muito objetivo nesse carro, tá? Então, aqui você tem Para subir o vidro Uma saneta Aqui para você Pega a mão aqui Aqui você tem tipo um porta-objetos Beleza? Pequeno É... Estiloso pra caramba Aqui você tem um sistema de controle aqui do É... Do ar e tudo mais, né? Esse aqui não tem ar-condicionado, tá vendo? Ele tem só o ventilador Então Aqui você tem um sistema de controle aqui, ó Show de bola Tá bom? E aqui você tem o airbag Mostrei naquela hora, né? E aqui também você tem o airbag Beleza? Para a sua segurança Aqui, ó Nota máxima de segurança Tá vendo? É... Vamos lá Vamos dar a partida no carro Ó Sistema normal aqui Clássico Deu a partida Painel iluminado Muito bonito esse painel Eu acho, pelo menos Eu acho muito bonito esse carro Ó Contagiro aqui, ó Tá vendo? Motor 1.0 3 cilindros Beleza? E aqui que tá A chave dele A chave mestra dele Praticamente, né? Esse carro aqui Ele é muito econômico, galera Ele é muito econômico Quem tem Fala que é Extremamente econômico, tá? Pode pesquisar aí Pra vocês verem E aqui você tem Um motor 1.0 12 válvulas 3 cilindros Beleza? Vou mostrar pra vocês lá dentro O estado de conservação do carro E do motor e tudo mais Só um minutinho Pera aí Aqui está, galera O cofre do motor Tá bom? Aqui, ó Motor 3 cilindros Volkswagen Aqui, ó Você vê o funcionamento dele Tá perfeitinho O carro é Muito bem cuidado Sabe? Ó, pra você ver É Carro limpo Assim Não é Aquele carro empoeirado Tudo mais Não, ele é bem limpo mesmo Tem as etiquetas Tudo, tá vendo? Ó Ó que bacana Frente toda Originalzinha Assim, sabe? Você vê os adesivos É Cara Liso, liso Não tem nada Tudo perfeito Tá bom? Então é isso, galera Essa aqui é a chave dele, ó Beleza? Aqui é a chave do carro Cara, esse carro tá incrível Tá com preço excelente, tá? Entre em contato com a gente Aqui com um dos nossos consultores Comigo mesmo De preferência, né? É Fabiano Que tá na voz Aqui Tá bom? Narrando aqui o vídeo pra vocês Esse carro aqui, ó Particularmente eu acho ele uma gracinha Um carro sensacional Estiloso Olha a frente dele Olha que agressivo a frente dele, ó Eu acho muito legal Anda pra caramba Entendeu? Por ser um ponto zero Leve Anda pra caramba Aqui você tem O nosso telefone Que tá aqui, ó Tá vendo? Pode entrar em contato Você vai falar com a gente A gente vai negociar com você A gente pega carro na troca, tá bom? Fala com a gente Conversa Negocia Beleza? A gente faz financiamento também Caso você precise Beleza? E faça uma simulação Vê quanto libera pra vocês De financiamento Facilitamos a entrada Beleza? Conversa Conversa com o vendedor As condições Mais tudo certinho Tanto de financiamento Quanto de facil... Como que a gente trabalha Pra facilitar a entrada Tá bom? E você vai levar Esse carro aqui Ou qualquer um outro Aqui, tá bom? Ó Dá uma olhada aqui Pra você ver A quantidade de veículo Que a gente tem disponível São mais de 50 opções Só aqui, ó E lá no fundo Tem mais, ó Lá no fundo Tá ampliando, ó Não sei se dá pra ver Mas tem uma porta lá, ó Bem no meio da tela aí, ó Tem uma porta E lá vai ser... É... Vai caber mais uns 30 carros lá Então não é possível Que não tenha o seu carro aqui Não é verdade? Entre em contato com a gente E você vai sair de carro zero Zero também A gente trabalha carro zero Você vai sair de carro novo Ou semi-novo Hoje ainda, tá bom? Vandré Veículos Loja 3 Aqui você pode Lembre-se Pensou veículos? Pensou Vandré Veículos Descrição Na descrição tem o telefone Dos vendedores aí E o meu também, tá bom? É nóis, valeu Pode chamar aqui no Facebook mesmo É... E pode chamar no YouTube também Deixa nos comentários aí Que eu retorno a ligação pra você Forte abraço Até a próxima E tchau